Olá, eu sou o Manoel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje vai ser experimentando, fazia tempo que eu não fazia vídeo experimentando alguma coisa e com a minha excelentíssima melhor amiga, que às vezes me troca pelo Neymar, me trouxe uns mimos aí, eu vou então provar um deles, que é esses aqui, que quando eu olhei eu pensei que era barinha de cereal, mas não é barinha de cereal. Esses cafés aqui do Vietnã, ela me explicou qual é qual agora, eu não sei. Um é meio que tem leite junto, um é 3 e 1, outro é 2 e 1. Esse aqui eu acho que é café e água, né, eu acho. Esse aqui é café com leite, no caso. Eu não sei, eu não sei nem ler o que está escrito aqui. E bom, se você é novo no canal, escreve aqui embaixo que tem leite, domingo, terça e quinta às 7 horas da noite. Olha, esses aqui. Nossa, eu pensei muito que era barrainha de cereal. Eu acho que esse aqui é que tem leite junto. Esse aqui é sem leite, mas eu vou botar com leite, dizem que é bom. Dizem que é bom, vamos ver. Como é que eu vou saber que está escrito, não sei. A gente mal sei português, imagina outra língua. Aqui, ó. Então vamos ver qual que eu vou tomar. Acho que eu vou tomar esse 3 e 1 aqui, ó. Mas vamos ver se vai ser bom. Então vamos ver, deixa eu pegar uma xícara. Linda. Então vamos ver se eu vou conseguir tomar uma mão só, mas eu acho que não. Nossa, o cheirinho é bem doce. Acho que esse aqui é que é café com leite. É, é que eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Ó, ficou pronto. Vamos ver se agora é bom. Vou segurar com a outra mão aqui, não sei se eu vou ser bom, porque não tem mais meu apoio aqui. Ô, véi, gostei. Ai, do jeito que eu gosto, véi. Docinho demais. Nossa, tá aprovado. Ô, Larissa, volta lá pra buscar mais. Gostei. Muito bom. Nossa, já tomei tudo. Muito bom esse café. E pra avisar vocês que daqui a uns dias tá chegando cada vez mais próximos vídeos de pedrada, que vão ter que vir. No caso, não vão vir pro caso, né? Pra vocês já colocarem o capacete de vocês, que eu falei no vídeo que a Larissa voltou, que ia ter só pedrada. Esses vídeos tão cada vez mais próximos de chegar, daqui a uns dias tá chegando já. E aí vai começar uma série de vídeo que vai sair até o ano que vem. Ai, eu queria falar, mas não vai. Eu preciso tacar com o negócio na minha mão pra mostrar pra vocês. E, nossa, vai ser os melhores vídeos do canal. Vai ter que superar aqueles vídeos que eu gravei em Gramado, gravei em outros lugares. Que não vai superar tudo. Se os vídeos de viagens e outras coisas foram fodas, é porque vocês não viram o que vai sair ainda no canal. Mas, bom, eu vou continuar. Esse vídeo é amanhã, no caso. Eu vou tomar o outro café ainda que eu não tomei, né? Que vieram dois. E eu vou finalizar o vídeo depois que eu tomar o outro café. Então, até amanhã. E estamos no dia seguinte. Eu fiz aqui o café preto, né? Com leite. O outro sachê era café com leite e etc. Esse aqui é só café puro mesmo. Então, eu vou provar aqui pra vocês posicionarem vocês aqui. Vamos ver. Mais uma. Todo dia uma xícara diferente do Josefina. Com o meu lema. Então, vamos lá. Vamos ver se é bom esse aqui. O outro eu gostei. Que era misturado com leite. Esse aqui era pra ser com água, né? Mas eu boto leite que eu não gosto de fumar com água. Nossa, esse é mais forte. O outro é mais docinho. Eu gostei do outro, mas... Não, mano. Não é ruim. Eu gostei. Mas o outro aqui, ó. Sensacional. Deixa eu botar um pouquinho de açúcar nesse. Falta um pouquinho de açúcar, mas o outro... Larissa, eu já te falei ontem. Volta lá e busca mais. Isso aqui é muito gostoso. Mas bom, foi o finalizar o vídeo por aqui. Eu tenho que editar o resto desse vídeo que eu comecei. Eu só parei pra terminar de tomar aqui o cafezinho. E bom, se vocês gostaram, decide deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Lembrando que tem vídeo domingo, terça, quinta, sete horas da noite. E muito obrigado por ter isso e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.